Você vai me matar ou então deixar louco Com esse corpo moço, esse jeito de olhar De quem sabe tudo, que manja tudo Entende tudo que um homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem tudo que você quer E eu gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça, mulher Você vai me matar ou então deixar louco Com esse corpo moço, esse jeito de olhar De quem sabe tudo, que manja tudo Entende tudo que um homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem tudo que você quer E eu gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça, mulher Você vai me matar ou então deixar louco Com esse corpo moço, esse jeito de olhar De quem sabe tudo, que manja tudo Entende tudo que um homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem tudo que você quer E eu gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça, mulher Não, não, não